Fala pessoal, Deitão Vasco falando e neste vídeo eu vou te ensinar duas maneiras de você ligar a tua guitarra direto na mesa de som e sem ficar aquele som abelhudo. Antigamente, desde a época de oficina, 10 anos atrás, a gente já usava plugins. Então você imagina, se há 10 anos atrás a tecnologia avança rapidamente, a gente já usava plugins no Pro Tools para poder disparar os multitracks, os playbacks. Isso não é novidade, isso não é coisa de agora, isso a gente já fazia antes. E a gente usava plugins Amplitube para fazer show ao vivo e ninguém nunca reclamou da sonoridade das nossas apresentações naquela época. Imagina hoje com a tecnologia avançada como a gente tem. Se você tiver um pequeno notebook e uma plaquinha de som, você consegue usar um plugin muito bom sem ter que usar um amplificador. Eu digo isso porque muitos lugares que a gente vai se apresentar não tem amplificador. Algumas igrejas, até pelo barulho, ou às vezes a igreja não é tão grande, o lugar não é tão grande, e eles optam por não ter amplificador, porque senão o guitarrista vai chegar lá e vai colocar o volume no 10 e o pessoal vai reclamar. Então, eles optam por não ter amplificador. Então, você precisa resolver essa questão. Existe também algum equipamento pequenininho, assim, eu usava um adaptadorzinho da Apogee, onde eu ligava a minha guitarra, e no iPad eu colocava lá um plugin de guitarra, como Guitar Rig, me fugiu o nome agora, mas tem vários plugins que você pode colocar no iPad, ou mesmo no celular, para você poder ligar a guitarra nesse adaptador, e dali vai um cabinho para o seu tablet ou para o seu celular, e depois vai para a mesa de som. Uma outra forma que eu descobri esses dias é que algumas mesas de som já têm emulação. A nossa mesa na igreja, por exemplo, ela, nos canais 1 e 2, se eu não me engano, ela emula amplificador. Então, se você chegar num lugar e ver que não tem um amplificador, às vezes você está despreparado para isso e tal, pergunta, vale a pena perguntar, porque muitas mesas que se usam hoje são aquelas que você controla pelo iPad. Então, você pergunta, você tem alguma emulação de amplificador na tua mesa? Cara, se não tiver, e você não tiver nada preparado, aí complicou. Mas existem alguns pedais também, hoje nós estamos numa geração aí de Impulse Response. Um Impulse é, literalmente, um impulso gerado no amplificador, e a reação do falante, ou se, né, daquele ampli, microfonado, vai ser colhido para o computador e ele é tratado e gera um impulso, e esse impulso dá a sonoridade do amplificador específico. Se você procurar na internet, você vai ver vários impulses, inclusive gratuitos, para você poder usar no seu computador e tal. Alguns pedais já fazem isso. Hoje eu uso o Pre-Ampli Live da Moore, que já tem essa questão de Impulse Response, e a gente tem 100 tipos de amplificador diferentes. Então, você pode selecionar o ampli que você quer, mudar a caixa, fazer o que você quer. É uma coisa muito real. Para vocês terem uma ideia, o projeto Blues do PG, a gente gravou e eu usei o Impulse Response, Modeler de Ampli, Ampli Modeler, e na saída final, o Impulse Response. Então, você que está achando aí que eu cheguei numa sala e coloquei o J100-1900, que eu amo e tal, e fiquei lá, tirei os harmônicos, tudo ali, negativo, foi tudo Pre-Ampli Live. E eu vou depois fazer um review sobre isso, sobre o Pre-Ampli Live, sobre essa questão, para você entender melhor, tá bom? Bom, falei que ia dar duas dicas, acabei dando três. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí um comentário, um joinha, compartilha com seus amigos, porque agora a gente vai colocar muito conteúdo para vocês. Deus abençoe. Valeu.